A gente começa o estúdio I com a notícia da queda de um bimotor na orla da praia de Boa Viagem, no Recife, que matou 16 pessoas. Matou todas as pessoas que estavam a bordo. O avião era da empresa Noar Linhas Aéreas, tinha partido de Recife no começo da manhã para Natal e Mossoró, que ficam no Rio Grande do Norte. Então vamos até Recife com Vanessa Andrade. Vanessa, o que estão dizendo aí? Eu já vi que várias testemunhas já se manifestaram, contaram o que viram exatamente antes da explosão. Quais seriam então as causas prováveis, se é que a gente pode já especular sobre isso, desse acidente? Oi Maria, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o estúdio I. O trabalho de perícia na aeronave começou agora há pouco. A prioridade foi a retirada dos 16 corpos. O trabalho de retirada dos corpos terminou por volta de uma hora da tarde. Então, neste momento, peritos da Polícia Civil de Pernambuco e do Comando Aéreo Regional estão fazendo o trabalho de investigação. Eles estão em busca das caixas pretas e também de algum indício que possa levar à conclusão dessa investigação, que tem um prazo de 30 dias para ser terminada. Mas eu conversei com o delegado Guilherme Mesquita, aqui da Polícia Civil, ele disse que a expectativa, por causa da repercussão do caso, é de que essa investigação termine antes. Então a Polícia Civil de Pernambuco quer dar, antes de 30 dias, as causas, quer divulgar, então, quais são as causas desse acidente. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação que possa levar, então, à conclusão do que pode ter acontecido. Muito bem, Vanessa, obrigada pelas informações. A gente sempre fica torcendo para que, depois de uma tragédia como essa, as causas sejam conhecidas, né? Porque isso é fundamental para a segurança daqui para frente, como foi o caso da Air France, né? Que dá muita luz a esse tipo de situação. Agora, é um caso raro, né? Eu estou dizendo isso porque muita gente em casa pode estar assim, ai, meu Deus, eu não confio em bimotor. Esse é um avião considerado seguro, né? É bimotor, ou seja, mesmo quando falha uma turbina, ele tem estabilidade, né? Para voar perfeitamente e chama atenção isso, né? Vamos ver alguma coisa que logo depois de decolar... Exatamente. Isso é o que é mais impressionante, né? Nos primeiros minutos, acho que segundos depois da decolagem, o piloto aparentemente avisou a torre que tinha, estava sentindo problemas, que ia tentar fazer um pouso forçado em Boa Viagem, mas, pelo visto, não conseguiu. Então, foi uma pane imediata, né? É, não é uma coisa assim... Ele caiu a área urbana, né? Não, a área urbana, algumas testemunhas disseram, inclusive, que acham que ele tentou desviar de algumas pés. Aí a gente pensa o que é, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, né? Aeroporto de Congonhas, se você tem um problema desse depois da decolagem, você vai cair em cima de alguma casa. É ou não é? Como já ocorreu, né, Maria? Ó, o avião ficou assim, gente, completamente carbonizado, porque, evidentemente, depois o Gustavo Cunha de Mello, que é especialista, vai ajudar a gente a elucidar, mas, evidentemente, saiu com um tanque cheio de combustível, tinha acabado de sair, né? E as testemunhas disseram que ele caiu de bico. Houve a tentativa de pousar, mas parece que ele teve que desviar de algumas coisas, acabou caindo de bico. E a Vanessa parece que tem outras informações pra gente, direto de Recife. Pode falar, Vanessa, quais são as outras informações que você tem pra gente? Maria, eu vou... vamos localizar onde é que a gente tá aqui no Recife, né? Esse aqui é o finzinho da Praia de Boa Viagem. A poucos metros começa, então, a Praia de Piedade, que fica no município vizinho, em Jaboatão dos Guararapes. Essas imagens aí são da Praia de Boa Viagem. Como vocês podem perceber, o terreno fica em frente à praia. E este é o único terreno baldio aqui da Avenida Boa Viagem, endereço famoso da capital pernambucana, bairro nobre da cidade. Então, testemunhas disseram que viram o avião voando muito baixo, deu voltas na praia, até cair aqui de bico. É o que as testemunhas disseram, né? Que o avião caiu de bico e explodiu assim que caiu aqui neste terreno. Muita gente considera, então, esse piloto aí um herói, porque é o único terreno baldio aqui. É uma área cercada de prédios, edifícios residenciais. É uma área muito valorizada e fica a 4 quilômetros do aeroporto. Por isso que a queda foi logo em seguida, 4 minutos depois. Ele tinha decolado do Aeroporto Internacional dos Guararapes e 4 quilômetros depois ele caiu aqui no terreno. Maria. Reforça essa tese do herói, porque havia, por exemplo, trabalhadores ali logo antes desse terreno baldio. Tese do herói, por exemplo,